E a camisa. 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 A camisa. A camisa. E a camisa. Vai pro jogo, até que entra, vai pro jogo que você paga e pronto, velho. Vamos lá. Igual, 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 arrepia, arrepia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. This is the United States Man's National Team. 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 O que é isso? O carinho da torcida é sempre muito importante, acho que a gente fica muito feliz com isso, eu fico muito feliz, claro, mas falando do jogo agora, não foi o resultado que a gente queria, mas tá bom, para uma preparação, para a Copa América que vem agora, é bom que o time vê todos os pontos que pode melhorar e seguir fazendo as coisas que a gente fez de bom. Podem ter certeza que nós estamos no caminho, nós estamos melhorando a cada momento, na hora que a gente criar corpo, realmente, um equilíbrio entre atacar e defender, que nós vamos encontrar daqui a pouco, podem ter certeza que nós vamos chegar onde nós queremos. E com certeza, toda a comissão técnica, atletas e todos que estão valendo parte da delegação, é assim, muito satisfeitos com conta de, como se fosse aqui um pedaço do Brasil.